Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui no viveiro com a Marina Stephanie e se você tá chegando agora nesse canal, tô aqui ó me deslumbrando com os tronquinhos e vai sair vídeo pra vocês dele. Se você tá chegando agora nesse canal, inscreva-se, venha fazer parte dessa família, tá bom? Você será muito bem-vindo nessa família que gosta muito de plantas, culentas, todo tipo de planta. Vou passar pra Marina agora, ela vai falar com vocês e fazer um arranjo aqui maravilhoso pra vocês. Marina e hoje eu vou montar, como ela disse, um tronquinho a pedido de uma seguidora dela que queria ver como faz um mini jardim num tronco. Eu vou aproveitar algumas plantinhas com raiz e outras eu vou decapitar pra montar o cenário aqui, tá? Beleza, agora eu vou baixar aqui pra vocês, tá? Começar colocando a terra. Eles me perguntaram muito do substrato que você usou. Na verdade aqui é substrato, né Marina? É um substrato. Comprado esse, né? Comprado esse aqui é um substrato mais próprio pra jardinagem mesmo. É, porque no outro você falou que você fez a camada do carolina. É, do carolina. Eu gosto de usar o carolina por causa do enraizamento, que ele sai mais rápido, Erika. Viu gente? É o carolina soil, é substrato também. Só que esse aqui é mais pra enraizamento, pra fazer muda de hortaliça, essas coisas. Então ela fez uma camada do substrato normal e uma do carolina soil, tá bom? Aqui pra fazer uma... pra segurar a terra, eu vou usar esse vasinho aqui, que é um vasinho bem fofo. Sim. Vou usar ele. E perto dele já vou colocar uma... Uma vlezinha. Aqui, gente, ó, era um pedaço de madeira, tá vendo? Que foi queimado aqui, ó. Aí ficou um detalhe aqui e ela pediu pro filho fazer pezinhos, tá vendo? Pra apoiar a madeira aqui. Ficou muito legal. Vamos tirar o excesso de raiz dela. Que não tem problema nenhum, né, Marina? Que cresce tudo novamente. Cresce novamente. A orelha de chureque. Na minha opinião, é uma das mais lindas. Que dá muito charme no arranjo, né? Muito charme. Muito fofa, né? Bom, esse lado tá pronto. Agora a gente vai fazer esse. Eu vou aproveitar, Erika, que eu já teria que fazer a poda desse daqui. Uhum. Porque ele, senão, vai encostar no chão, né? Já vou podar e já vou usar as pontas pra fazer esse novo arranjo. Esse daí, só de relar, ele solta as bolinhas. Solta. Mas eu gosto de usar ele, que ele fica bem charmoso também. Você dá um burrito? Uhum. Enraiza muito facilmente. Uhum. Vou pegar umas fantômes também, que elas... Quando elas estão em espaço pequeno, elas não crescem. Elas mantêm um formato bem pequeno, né? A roseta é linda, né? Olha aí a inscrita que pediu o vídeo de fazendo arranjo no tronquinho. Tá vendo? Sim, esse tronquinho, ele tem furo, Marina? Esse não tem furo, porque ele tem uma... Ele vai escorrer, né? Ele vai escorrer pra cá, então não precisa. Entendeu, gente? Como ele tem o caimento ali, ó. É um caimento bom. Não precisou fazer o furo, tá? Eu vou falando conforme eu imagino que vocês vão perguntar. Aí a gente vai pôr umas rosetinhas de ourostachos aqui. Uma lacofila. Uma lacofita. Ou é uma lacofila? Não me lembro agora. Muito linda essa rosetinha. Vamos colocar essa... A furozê. Depois ela vai formando as rosetinhas e vai caindo no tronquinho. Nossa, fica lindo demais. Muito charmoso. Muitos inscritos falaram que dava vontade de estar fazendo junto. E é verdade mesmo. A gente vai ali olhando e dá vontade de acompanhar, né? Muito gostoso. É muito... E fico... Nossa, é muito lindo. E são ideias pra vocês, tá vendo? Olha que charme que dá. Ela penduradinha. E as cores, né, Marina? O verde da malacofita e o azul da furozê e fica coisa mais linda. Aí agora a gente vai usar esse daqui também. Vai decapitar também. Tô tentando lembrar o nome dele, ó. Esse daqui é o sedum brutictum. O brutictum. Como ele é uma plantinha mais pendente, vou colocar ele aqui pra ele pender depois no arranjo. Agora eu fiquei na... Acho que é malacofila, né? Essa daqui? É. Azul? A verde. Não sei se é malacofita ou... Acho que é malacofila. Malacofila, acredito. É eu que tô falando errado, viu, gente? É malacofila. E qualquer cantinho vocês podem preencher com suculentas. Rapidinho, tá vendo, gente? Já vai formando ali. Ali é o... Só encostar. O graptopétalo MacDougalli. Tô perdendo. Esse aqui também, quando ele fica bem estressado, ele fica muito lindo. Eu não sei quem é. Ele é aquele que faz o espiralzinho? Isso, faz o espiral. Nossa, ele é lindo mesmo. Aqui ele não tá espiral porque ele tava meio sombreado. E ele também cai. Por uma pedrinha pra segurar aqui, dá uma firmadinha. Sim. Tem raizão. Então, a diquinha pra vocês aí, tá, gente? É usar as pedrinhas. Quando vocês vão fazer por decapitação, as pedrinhas auxiliam bastante aí no... Pra firmar as plantinhas também. Vamos pôr o Aurora pra dar um... Cor diferente. Já tá um charme. Fofo, né? Olha, gente, como tá ficando. Que luxo. Que fofo. Viram que era uma madeira quadrada, tá vendo? Uma pedrinha aqui, Eric, pra dar uma sustentação também. Sim. Essa plantinha. Agora, pessoal, a gente só vai colocar a pedrinha. Eu amo essa daqui. Uma pedrinha marrom muito fofa. É mesmo. Muito lindinha, né? Que dá um charme especial. Você pode estar usando a cor que você prefere. Ela meio que combina com a madeira, né? Isso. São por dentro do potinho também. Aí, um segredo, também, que eu costumo fazer, faço um palito de dente, pra poder estar firmando as plantas. Mas, hoje, eu não tenho nenhuma palito de dente aqui, eu vou fazer com esse daqui mesmo, de churrasco. Você pode estar colocando assim, pra firmar, depois que ele começar a enraizar, aí disfarça bem, ó. Sim. Aí, aí, retira, né? Depois, retira. Não, não precisa. Você nem retira. Não, necessariamente, não precisa. Sim. Só pra estar firmando. Depois, conforme ela vai enraizando, ela vai enlaçando nesses pauzinhos que a gente coloca. Hum, hum. E vão se firmando, Érica. Muito legal. Tenta disfarçar, pra não camuflar ele aqui. Aí, vão tampar os espacinhos com a pedra maior. Com as pedrinhas. Assim, tá grande. Tudo que você puder colocar de pedra, vai estar firmando a plantinha. Pedras naturais, né? Hum, hum. E é isso. Um arranjinho simples, rapidão. Então, meus queridos, olha aí. Terminado o arranjinho pra vocês. Olha que lindeza. Bem de pertinho pra vocês agora. A gente deu uma pausinha pra estar limpando a mesa aqui. Olha que lindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui é mais uma ideia pra você. E você, a inscrito que pediu aí o arranjinho no tronco. A Marina fez aqui com todo carinho pra vocês, tá bom? Tá chegando gente aqui no viveiro. Mas eu já tô terminando, tá? Marina fez com todo carinho aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de deixar aquele joinha pra ajudar aí na divulgação do vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse arranjinho lindo aqui, tá bom? Tchau. Tchau.